Alegando, quatro dias da cidade de São Paulo. Você está na rua, você foi aprovada, você está na rua, você está pelada, você está na rua, você foi aprovada. Este ano no vestibular, eu vou abaixo, cadeira de mulher, velha de mulher da rua. Com a cadeira, com a tua, este ano no vestibular, eu vou abaixo, cadeira de mulher. Este ano no vestibular, eu vou abaixo, cadeira de mulher da rua, você está na rua, você está na rua, você foi aprovada. Você está na rua, você está pelada, você está na rua, você foi aprovada.